Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, torcedor atleticano. Fala, rapaziada. Tudo certo com vocês. Rapaziada, eu vou abrir meu coração aqui, tá? Se eu pudesse escolher na minha vida, pudesse escolher mesmo, eu acho que eu não queria ser bilionário, milionário, não. Eu queria ter uma grana legal pra tocar meus projetos, pra conseguir aumentar ainda mais o canal, pra conseguir ter uma estabilidade financeira, mas milionário, bilionário, ter muita grana nunca foi uma pretensão da minha vida, não. Mas eu vou responder a pergunta do bilhão, cara. A pergunta do bilhão, que é basicamente a gente falar sobre Alberto Valentim. Deve ou não deve ficar pré-temporada 2022? Eu acho que, no final das contas, é um dos questionamentos que a torcida do Atlético mais faz. Alguns já têm a opinião pronta. Eu vou tentar apresentar meus vários pontos pra vocês, porque eu não acho que seja muito simples, não. Depois que o Palmeiras foi campeão, e o Palmeiras é uma equipe que eu gosto de acompanhar, principalmente por um personagenzinho chamado Abel Ferreira. Admiro, acho Abel foda, acho Abel assim, muito acima da média do futebol brasileiro, e muito acima da média dos treinadores que eu conheço, de maneira geral, e tava se discutindo se ele ficaria ou não pra 2022. E eu pensei assim, porra, velho, os caras tão pensando em manter o Abel, e a gente discutindo se mantém o Valentim. Mas eu lembrei que uma coisa é a estrutura do Palmeiras, e a estrutura do Palmeiras é lá assunto deles, e outra coisa é a estrutura do Atlético. Se você for comparar individualmente Valentim com Abel Ferreira, não tem comparação. Se você for comparar Valentim, por exemplo, até mesmo com Cuca, que eu acho que é um treinador limitado, que foi virando um treinador obsoleto ao longo de toda a carreira, realmente não tem comparação. Se a gente for comparar o Valentim com o Barbieri, realmente não tem comparação. Isso a gente tá falando de profissionais que devem estar na mesma Libertadores que o Atlético vai estar. Então essa comparação, ela deveria ser o mais equilibrado possível, porque eu acho que já passou da hora do Atlético parar em oitavas de final de Libertadores. O sonho tem que ser maior, a vontade tem que ser de chegar cada vez mais longe, né? Tanto na Libertadores, tanto no Campeonato Brasileiro, tanto na Copa do Brasil. Espero que esse ano a gente consiga ainda esse título da Copa do Brasil. Mas falando da estrutura do Atlético, né? Que é um ponto a ser levado em consideração, e eu acho que todo mundo que for debater esse assunto precisa ter isso na ponta da língua. Cara, o Alberto, ele é um cara que ele chegou, e talvez o maior acerto que ele tenha feito, e eu acho que o time do Alberto dentro de campo melhorou em alguns aspectos, e a gente ainda vai abordar sobre isso, mas eu acho que a melhor coisa que o Alberto fez foi seguir uma linha de trabalho que vem andando certo, tanto com o Lazzarone, quanto com o Paulo Autori, sabe? Os dois conseguiram repaginar o Atlético, reformular o Atlético com a temporada andando depois da saída do Antônio. Eu acho que não seria saudável para o Atlético a gente ter uma mudança muito grande depois de... mais uma mudança de técnico, né? Depois da chegada do Valentim. Aí eu fiz até uma pergunta no jogo contra o São Paulo, se o Atlético acabou se beneficiando com o não acerto com o Rogério Senni, que foi um técnico consultado. Porque eu tenho certeza que se o Senni chegasse nessa transição de Antônio, passando por Autori e Lazzarone até ele, eu acho que ele queria mudar tudo, sabe? Eu acho que ele ia querer dar o toque autoral dele, até por ser um profissional muito vaidoso. Então, olhando para os profissionais hoje do futebol brasileiro, e dos profissionais que podem assumir o Atlético, até pensando no futebol sul-americano, ou quem sabe mais um português, a gente precisa alinhar um profissional que aceite entrar numa hierarquia do clube, sabe? Eu não estou falando para a gente aceitar um cara que vai responder ali de maneira hierárquica, quase interruptível ali ao Autori, sabe? Em algum momento você vai ter esse treinador tendo a voz mais alta, em outro momento você vai ter o Autori tendo a voz mais alta, afinal, é o líder dessa comissão técnica. E diferente de muitos lugares que acabaram noticiando, a informação que eu tenho é que sempre existiu conversa no Atlético. O Paulo sempre abriu para diálogo, sempre abriu para conversa, e vai muito de encontro com tudo que eu já ouvi falar sobre o Autori. Não, é um cara ditador, muito pelo contrário. É um cara do diálogo, é um cara que conversa, é um cara que abre para as opiniões. O Paulo Autori certamente é um dos caras mais educados que eu já conheci no futebol. Então, primeiro de tudo, você tem que entender essa hierarquia muito específica, que eu não sei se nem todos os treinadores estão. Por exemplo, o treinador que vier para o Atlético, ele não vai poder trazer sua comissão própria. E vários de vários e vários treinadores têm comissão própria. Mas você vai lembrar, pô, Thiago, mas o Atlético deveria deixar o treinador trazer a comissão própria. Vocês lembram o que aconteceu com o Dorival? O Dorival estava fazendo o trabalho dele. O Dorival estava ali tocando o barquinho dele tranquilamente. Quem foi brigar foi o filho dele, auxiliar. Quem foi brigar foi o analista tático dele, que ele trouxe para o Atlético. Então, no final das contas, um ego já é difícil de administrar. Imagina vários. Sabe? Então, é um ponto a ser levado em consideração, assim como o Valentim já está inserido dentro dessa hierarquia. Eu acho que essa hierarquia dá um suporte muito interessante para ele também, que precisa ser levado em consideração. Tanto o Lazzarone quanto o Autor, eles são profissionais que estão ali numa retaguarda muito, muito, muito importante. Falando de questões táticas, falando de ideias de jogo, de tratamento com os jogadores, falando de como lidar com o vestiário. Hoje a gente pode falar que a comissão técnica do Atlético tem o vestiário nas mãos. Algo que em outros momentos a gente não podia falar. Com o próprio Dorival, com o Eduardo Barros, sabe? Com o próprio Antônio Oliveira. Então, para quem tem o mínimo de conhecimento dos bastidores, sabe o que eu estou falando. O episódio do Jadson não foi à toa. A gente teve episódios de outros jogadores ali também que se mostraram insatisfeitos com a maneira que o Antônio trabalhava. E se chegou outro treinador e não tivesse esse carinho do vestiário, não tivesse aprovação do vestiário, Ah, Thiago, mas jogador não tem que mandar em nada. O jogador não tem que mandar em nada. Concordo que o jogador não tem que mandar em nada, mas jogador manda. O jogador é um bicho mimado, velho. O jogador é um bicho mimado de verdade, assim. Não é qualquer coisa, não. É algo que deveria mudar na estrutura do futebol brasileiro, mas acho que essa briga, pelo menos por agora, o Atlético não vai comprar. Então, a gente tem que ter algo muito claro na nossa cabeça. A gente precisa minimamente da aprovação do nosso elenco. Se não tiver essa aprovação do elenco, a gente vai sofrer. A gente vai acabar padecendo e tendo problemas internos ali, porque os treinadores, pelo menos os do futebol brasileiro que a gente acompanha no cenário, eles, na sua grande maioria, não são treinadores fáceis. São treinadores que, em vários momentos, têm problemas, sabe? É comum a gente olhar para o futebol brasileiro em geral e ver treinadores e jogadores tendo problemas, tendo discussões. Então, esse ambiente, ele precisa ser o mais saudável possível para o Atlético continuar brigando por títulos, para o Atlético continuar disputando as principais competições. E eu vou falar para vocês, um ambiente bem alinhado, um ambiente harmônico, em muitos momentos, é melhor até do que um treinador com muitas ideias, um treinador que vem de fora do país, sabe? Isso que a gente precisa ter de maneira muito clara. Não adianta a gente só olhar para o hype. A gente precisa olhar para o dia a dia. O dia a dia de um clube precisa ser quase perfeito. Porque é ali que os caras vão estar trabalhando, os caras vão estar viajando juntos. Não adianta você ignorar esse fator, sabe? Então, a gente está vendo várias questões que caminham ao lado do Alberto. Hierarquia, suporte que ele tem, o grupo abraçando ele, sabe? Eu acho que o Atlético, financeiramente, não tem condição de contratar um treinador top de linha. Eu falo um treinador top de linha e condiciono aos principais nomes do continente, não só do Brasil. Por exemplo, Medina, lá do Tajeres, que faz um baita de um trabalho. É um profissional que eu adoraria que viesse para o Atlético. O Zubeldia, do Lanús, é um profissional que eu adoraria que viesse para o Atlético. Mas não vai vir. O Atlético não vai pagar uma fortuna. O Petralha já deu mil declarações sobre a real importância dos treinadores. Sabe? Então, são fatores assim... Cara, está muito quente aqui no Rio de Janeiro. É um negócio que eu preciso deixar muito claro para vocês. Mas é um negócio assim que a gente precisa ficar claro também. Então, eu começo a entender que o Alberto é realmente uma possibilidade para 2022. Não sei se é uma possibilidade que eu aprovo 100%, mas eu acho que é uma possibilidade melhor do que nossos olhos acabam vendo. Porque o Alberto, cara, ele melhorou o time em alguns aspectos. O time pressiona melhor, o time ter uma saída de bola melhor. Talvez os resultados não venham em massa, mas algumas questões táticas ali, o time do Alberto, ele consegue ter. Eu acho que o Nicão acaba sendo mais potencializado nessa gestão do Alberto. O Alberto consegue trazer a taça. Eu acho que aquele cenário ali de vestiário pré-final é um cenário de vestiário muito importante. Consegue eliminar o Flamengo. O Alberto tem um atleticanismo muito forte. O filho do Alberto é muito atleticano. Então, são fatores assim que, no final das contas, tudo tem que ser levado em consideração. E hoje, de maneira geral, não sei se o Alberto é uma ideia tão ruim. Não sei se eu manteria também. Quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários que a gente está encerrando mais um vídeo. Daqui a pouco tem livezinha. Agradeço a todos vocês pela moral de sempre. Vambora. Que essa semana não tem jogo, então vai dar para a gente produzir muito conteúdo. Estou animado. Vambora. Que sexta até final contra Cuiabá e a gente vai falar sobre esse jogo ainda hoje. Vamos falar de maneira detalhada. Calma aí. Abraço, abraço, abraço. Valeu, valeu.